Aqui na frente da prefeitura nós estamos conjuntamente com o movimento estudantil refere-se a essa falsa integração que o prefeito Firmino fez para beneficiar os grandes empresários o movimento estudantil está querendo apresentar uma carta de reivindicações que algumas linhas retornem porque a integração fez se dificultar ainda mais e o prefeito Firmino Filho precisa receber essa carta e o movimento nesse exato momento com o apoio do SINCEM, as organizações do movimento estudantil estão aqui justamente são legítimas exigindo que se receba essa carta de reivindicações A prefeitura que cortou as linhas que dá acesso a universidade pública e cortou as linhas que dá acesso a Universidade Parupiaú e a Universidade Estadual e tem unificado diversas linhas apenas para beneficiar o ZETUT enquanto a gente que pega ônibus tem que sofrer e andar em ônibus voltado A gente fez essa carta de reivindicação que tem várias coisas não só a questão de não haver tempo para integração não haver limite de oito passagens para poder o estudante trabalhar do assim locomover dentro da cidade a melhoria dos ônibus que vão para os bairros tudo isso está dentro dessa carta de reivindicação que a gente exige que o prefeito Firmino Filho receba e que minimamente consiga cumprir porque não são coisas difíceis da prefeitura cumprir e aí a gente não está contra a integração a gente está contra a forma que a integração está sendo colocada para a população né